O tema da campanha da Secretaria de Saúde é Carie Zero Sorriso 10. Hoje à tarde os alunos do CAIC assistiram a uma palestra sobre higiene dentária e escovação. No final as crianças receberam um kit contendo uma escova, uma pasta e um catálogo explicativo sobre os cuidados para se evitar a carie. Segundo a Secretaria de Saúde, Poços é uma das cidades do estado com menor índice de carie entre as crianças. Mas a meta é melhorar esse índice ainda mais. Só na primeira etapa, 4.500 estudantes vão receber os kits. É uma campanha de prevenção à carie. Ela visa educar as crianças, ensinando a importância dos dentes, de como cuidar dos dentes, ensinando as crianças a escovar os dentes, passar fio dental, aplicação de flúor, visitas constantes ao dentista. E visando, como eu disse, educar as crianças. Hoje a gente sabe que é mais importante educar, prevenir do que remediar.